legionários e legionárias da sétima legião é domingo 7 horas da noite então é agora dois titãs da cultura pop se enfrentarão numa épica batalha de rap eu sou o lucas a rt eu sou o gabriel rodrigues nós somos os 7 minutos e esse aqui é o torneio de titãs atrasado há sete dias atrás saiu o sétimo duelo da primeira fase do torneio de titãs que no caso foi mordecai não não eu sempre erro né mano sou eu de novo que no caso foi foi muito em cima da hora se eu vence ali eu ia poder falar tá ligado mas calma calma que no caso foi perna longa versus mordecai que no caso foi elsa versus mario to zoando gente acha que eu não sabia qual é o duelo foi não o mb vai cortar cara ele vai colocar isso aqui é porra do nosso próprio canal tá ligado não ele vai cortar vai ficar médio vocês votaram muito curtiram bastante eu fico muito feliz e agora nós temos um resultado depois de 35 mil votos o vencedor foi mario roo da hora né mano com 81% dos votos inclusive pra quem se interessar pelos dados estatísticas agora vai começar o último duelo da primeira fase do torneio de titãs tem noção disso você tem noção do que vai acontecer agora o que aconteceu até agora e o que será em breve nesse duelo nós temos dois mitos dos universos dos animes o primeiro deles é o protagonista de um dos animes de mais sucesso do mundo inteiro naruto e o outro é um dos anti-heróis mais famosos dos animes vedita vixi essa batalha eles esperavam a maior cota e ela tá aqui e tá épica agora acontecendo em já deixa seu like agora se inscreve no canal agora e mano é isso vocês já estão prontos então agora fiquem com o duelo torneio de titãs naruto versus vedita vai uzumaki naruto weno de kondoha ninja mais lendário tem algo de errado me colocaram no torneio mas foi igual do secundário vedita você não é páreo sei que é um conselho saia desse páreo nos comparar pra mim é muito fácil tanto que sei que é rogante tanto que eu sou motivado já que eu não posso trocar de adversário humilhá-lo é o que me resta alguém me responde por favor o que é maior sua arrogância ou a sua testa nem vou usar o rasengan todos já sabem onde essa batalha vai dar os saia jeans tem umas três da forma as quatro delas você vai usar pra tentar me derrotar só tentar não vai conseguir vedita é melhor se não começar essa guerra só derrota hoje é mais humilhante do que a sua dancinha pro brisão destrui a terra você é um merda então fique em prantos fui anotar os vilões que se derrotou no fim das contras deu uma lista em branco príncipe dos saia jeans não é arrogância e orgulho de quem sou diferente de ti que é um verbo ingrato por tudo que conquistou chorou a porra do anime inteiro que queria ser Hokage que era isso e aquilo quando conseguiu finalmente esse sonho se mostrou mimadinho ficou tudo depressivo teve contra mim meu poder é opressivo não tem jeito ninja aprende uma parada ninja não solta o poder eles eram espiões então de ninja você não tem nada 007 mas ninja que você eu nem preciso dizer porque se eu perdi o bebê fui ver o anime do seu filho outra tarde me surpreendi em saber que a sua esposa não é o Sasuke não te odiavam por causa da killback você era irritante quando era criança mas que merda de voz é essa faz o favorei pro catarro da garganta você sofreu abuso na infância nega o fato não te ajuda todos viram pobrezinho e vergonhado quando Kakashi enfiou os dedos na sua bunda você é um bom mestre que habita ai pra poder confirmar o que eu vou dizer ensinou ele direitinho a ser putinha do Freeza e cozinhou você tá pedindo pra rafanhar vou cumprir essa missão sem dar falha vou te humilhar te torturar e você vai morrer sozinho igual giralha levanta a cabeça pra esse fim Saiyajin se não chifre cai Buma já deu pra votos no anime você ainda acha que do Trunks é o pai basta eu recebar pra saber que não é quando eu rimo o nível sobe e rola o cabelo do Trunks Super Saiyajin não é coincidente ser idêntico ao do Broly seu pai era o mais rápido do mundo por isso tu morou tão pouco como o Hokage colocou dentro do filho mostro que matou milhares ele não era um herói ele era um covarde você Kakaroto são até parecidos ambos não ligam pras suas famílias você se importa tanto que mandou veda de Ugoni ao invés de ir no aniversário da sua filha cala a boca Vegeta pra falar de família você não é ninguém pra você talento na rima é igual um instinto superior você não tem sempre dizia que protege seus amigos mas não foi bem isso que eu vi quando em plena guerra na frente do Naruto assassinaram o idiota do Neiji eu vi o final de TV super muito impactante geral você emocionou mas comentou da saga no momento mais importante você não participou eu não ligo pra sua opinião fale muito e eu dizima sua vila maldita pode se clonar a vontade um milhão de narudos ainda não são um texto do Vegeta quem venceu quem serão os próximos você decide nos comentários literalmente nos comentários tem um link fixado no topo dos comentários que foi feito pelo 7 minutos oficial aí você vai lá e vai diretamente pra votação oficial e decide qual personagem você acha que mandou as rimas mais pesadas e merece passar pra segunda fase eu ia falar pra eles votem depois que assistiu o vídeo mas se chegou até aqui assistiu o vídeo inteiro né que novo essa piada parça a gente falou isso no outro vídeo parça de novo parça inclusive queria agradecer especialmente ao VG Beats que participou fazendo a voz do Vegeta valeu memo mano ficou muito bom então galera não se esqueçam que tem o canal dele aqui na descrição pra você conferir o conteúdo dele é só ir lá se inscrever e dar um like nos vídeos porque o trampo dele é muito massa de verdade pra quem deve tá se perguntando agora que acabou a primeira fase como que vai acontecer fiquem de olho aqui no canal porque pra não deixar esse vídeo muito esticado a gente vai fazer um vlog só falando sobre isso então fiquem de olho tá certo vai sair no canal lembrando os vlogs saem de quinta e sábado então numa quinta e sábado por aí vai sair só isso aí se você gostou de verdade clica no botão de gostei que é muito importante pra gente se gostou muito mais ainda se inscreve no canal aqui em baixo porque aqui caso você não conheça 7 minutos a gente faz vários vídeos nesse estilo também tem alguns raps de personagens tem vlogs engraçados então se inscreve no canal tem 5 vídeos por semana pra você nossa muito bom mostra a frequência da hora pra vocês né bom é isso nós nos vemos no meu próximo vídeo tchau é galera acabou a primeira fase muito obrigado vocês são demais é só fase de soco na cara do Lucas fúmio hoje eu sei bem onde quer estar trampando pra ser um nerdstar 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 oh 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 hoje eu sei bem onde quer estar é só